É isso aí, galera! Esse camarada é amigo meu, não vou nem falar que foi. Agora vamos embora, isso acontece nas melhores famílias. Vamos embora, quem que é Gabriel Diniz aí? Que bacana, em nome da Prefeitura de Paulo Afonso, Terra da Energia e do Trabalho, Devossa Puro Malte, com vocês ele, GT! E... Gabriel Diniz! Exclusividade, Jairzinho CDS! Gabriel Diniz! Jairzinho CDS! Jairzinho CDS! Jairzinho CDS! Jairzinho CDS! O GT chegou! O GT chegou! Agora o bicho vai pegar! Agora o bicho vai pegar! Jairzinho CDS! Se liga aí, galera, que o show vai começar! Jairzinho CDS! Jairzinho CDS! Jairzinho CDS! Alô, 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 al Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas O que eu não faço com você Mas ela veio me xingando E sendo saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder O nome é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Com a camisinha ruada Eu quero mais com você O nome dela é Jennifer Encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O que eu não faço com você Eu quero te mostrar Faz um sucesso no G10 Me escuta com atenção Ele pode até estar no meu lugar Mas ele nunca vai querer Quem sabe quanto é sucesso no G10 E seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica e se entrega sem querer Sei que não fala nada E quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas a verdade é que você nunca amei Quem sabe quanto é sucesso no G10 E ele tá no meu lugar mais Ele tá no meu lugar mais Ele tá no meu lugar mais Nunca vai querer Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Deve que eu te insisti e entrega sem querer Sei que não fala nada mas eu sei que quer cabeça Quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas a verdade é que você nunca amei Minha Bahia é quem tá comendo água Tá do que? Ele tá no meu Meu lugar mais nunca vai querer Nunca vai querer Nunca vai querer Nunca vai querer Porque seu coração é meu E ele tá no meu lugar mais Nunca vai querer Nunca vai querer Porque seu coração é meu E ele tá no meu lugar mais Mais um dos GD Eu separei, voltei, mas acabei de novo Vida de solteira, mas eu estou Eu separei, mas acabei de novo Vida de solteira, mas eu estou Eu não quero A gente não gasteia Não vai tentar, não vai querer Não vai tentar, não vai querer Tu tem que estar... Agora vai, a gente não separei, mas eu estou Eu não quero Toda hora vou embora ali chorar Só dai, não teremos quem é minha Mas tá tudo acabado Na pressão que ele veio Agora só o senhor Top é Vida Eu separei, voltei, mas acabei de novo Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porquê? Campina de soudeira Mas eu te separei Oque? Campina de soudeira Mas eu te separei Oque? Mas eu te acabei de novo Oque? Campina de soudeira Não aguentava mais bebedeiro Preguiçava, nunca nesse risco saiu Botaram a mão, todo que chora Tô com saudade do meu tempo Que eu me vi em paz Café de acabado, na prisão me vivei Quem tá gravando aí, a janazinha Separei, voltei, a chacarra, arraba o CD Vida de solteira Separei, voltei Vida de solteira Separei, voltei Mas a cadeira Vida de solteira Separei, voltei Mas a cadeira Vida de solteira Mas a cadeira Ah, bebeu Sai sim, CD Mas só esporte Separei, voltei Separei, voltei Separei, voltei Separei, voltei Separei, voltei Separei, voltei Vida de solteira É, sido É, sido Botando rodas de maldade Separei, voltei Botando rodas de maldade Oitaga da, ofuita Oitaga da, ofuita Oitaga da, ofuita Eu não faz não Vai sim Vai não Oitaga da A bissa de as dama Com muita sonda Oitante voltou Oitante voltou Oitante mil na, da, da Oitante mil na, today voltou Oitante voltou Oitante Brasil Oitante antecedeu Arr... 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 Tô... No vale da gaiola, Dede dê... Se como eu tá, Vai, 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 vai! Ô, ele filha, Lidando bola de maldade, Ele filha, Ô, ele filha, Ô, ele filha, As mamona, E de amor tua tá comemorando Me derrubou Oitaca, 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 a rama, oitaca Oitaca, oitaca, oitaca Dola, dola Oitaca, oitaca, oitaca A bicha já tá com muita sal Me derrubou, bota baixinho, ipa Foi que hoje Olha aí, os meninos já estão prontos Os avanços pra pegar e fazer o que tem que ser Sim, vai pegar já Eu escutei já, Delícia Olha aí, pronto O pessoal chegou pra ajeitar Gente voltou Gente voltou Gente voltou Abre espaço Abre espaço pra galera A gente vai pra gente Aê Esse é o calor Não é isso Gente voltou Gente voltou Gente voltou Gente voltou Sucesso no GD Ninguém avisa, amigo É Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvido Quem brinca com fogo Se queima Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas já tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo Se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Você tem queimol e o choro Porque eu não te quero mais Nem pintar Eu quero beijar o cantor Eu quero beijar o cantor E você brincou Mas quando eu digo que acabou Mas quando eu digo que acabou 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 Vem Não me diga que eu não me sei Fala sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Eu não te quero mais Nem pintar E o pior é que agora Não me diga que eu não me sei Não foi um lindo assim Fala sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou 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 Não me diga que eu não me sei Não foi um lindo assim Fala sério e você Você brincou Mas quando eu digo que acabou Mas quando eu digo que acabou 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 Ei! Fala Fônca! Fala Fônca! Fala Fônca! Fala Fônca! Cédeiro! Ei! Ei! Major Esporte Tô contigo hein! Major! Major! Ou seja, seja o verão final de semana Eu beijo a dente como o sol Eu abraço quente, é meu lençol O tempo que não passa sem você Se o que gostar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Mas onde a vida me leva eu vou Eu quero ser e ter você Pra lutar uma noite, pra lutar uma noite, pra lutar um real Onde for, por tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E agora só o tempo vai dizer Nosso amigo é bom demais, eu adoro o que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval Como você não tá teste pra diga Você é especial, amor vira o carnaval Eu também sinto amor como você Nossa amor pega e bicho Eu morro sem raiz Eu quero é uma chão, chão Eu beijo a dente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo que não passa sem você Se o que gostar te espero Quando a gente encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Mas onde a vida me leva eu vou Eu quero sempre ter você Eu também sinto amor como você Que a verdade é meu lençol Seja onde eu vou De tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E agora só o tempo vai dizer Nosso amigo é bom demais, eu adoro o que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval Você não tá teste pra diga Se quer dizer, não vai me ver Eu também sinto amor como você Nossa luta é de bicho Não morre sem raiz Eu quero é uma chão Eu também sinto amor como você Gravando tudo Exclusividade Exclusividade Jair cinco CDs Quanto a canção assim ó Sabe por que eu passo difícil que não te vejo Bloqueia tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dê abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não caiba, encaixa direito Me respeita se tu quer Eu não vou te instigar Que hoje eu tô avessa, mas não impede de xingar na minha cabeça E eu quero que tu vá Pra parar de tomar conta E vai, tá com Pra onde já se viu Eu não vou tolerância zero Eu quero que tu vá Pra parar de tomar conta E vai, tá com a minha cabeça Pra onde já se viu Eu não vou tolerância zero Eu não vou tolerância zero Sabe por que eu faço, fiz o que não te vejo Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Ela para com a minha carácia Não te dê abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não caiba, encaixa direito Me respeita se tu quer Respeito Não vou te instigar E hoje eu tô avessa, mas não impede de xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Se eu parar de tomar conta Cabe a mim Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Tá com a minha vida e vai Pra poder Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero E hoje eu tô tanto Eu sou o Cate Eu sou o Cate Eu já escutei 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 Eu sou real Eu já escutei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto